Me dá o horário, 11 horas e 10 minutos, solta essa sirene, Ricardinho, a gente vai trazer notícias de polícia pra você que tem do outro lado acompanhando o programa. Olha só o que eu vou trazer pra você, na realidade é polícia, é trânsito, um catador de lixo, de latinha, acabou sendo atropelado por uma viatura da polícia militar. Foi no Novo Israel, na zona norte da capital, vamos ver. Foi no começo da tarde, nessa rua do Novo Israel. A vítima é um catador de sucatas, identificado como Leôncio de Souza Castro. Ele estava trabalhando quando foi atropelado. Segundo testemunhas, morreu na hora e ainda foi jogado contra a parede. Segundo o sobrinho, ele morava há pouco tempo em Manaus e veio do Rio Preto da Eva em busca de oportunidade de emprego. Ali embaixo, ele tinha acabado de descer lá, ele foi buscar um carrinho de mão lá, aí ele subiu aqui pra cima, aí quando passou 10 minutos o rapaz correu dizendo que a viatura tinha batido ele, chegamos aqui, e aí o fato já tinha ocorrido, ele estava ali esmagado ali no muro. No muro onde a viatura bateu, ficaram rachaduras e a cisterna da casa quebrou. Realmente foi algo assim, foi muito rápido, nós não sabemos como aconteceu, mas foi algo muito rápido e foi assim um barulho muito alto também e infelizmente aconteceu isso. De acordo com a polícia, o tenente e o sargento que estavam na viatura retornavam do almoço para a 18ª Cicom, quando perderam o controle da direção. Por relatos do supervisor da área, que no caso é um oficial, é um tenente, ele relata que já viu quando a viatura simplesmente saiu da rua e já foi em direção ao muro. Ele não sabe dizer se o policial militar nesse momento passou mal ou se foi alguma falha técnica da viatura, uma falha mecânica da viatura. 11 horas e 11 minutos, obviamente que vai ser investigada a situação desse acidente e o tenente que estava dentro da viatura, que sempre andou um sargento e um tenente, o tenente sofreu escoriações leves e o sargento chegou a ficar um período em atendimento para ser medicado, porque afinal de contas ninguém sabe o que foi que aconteceu se o sargento passou mal e por causa disso perdeu o controle da viatura, ou se foi um caso técnico, um problema técnico, né? O sargento chegou a ser transferido para o João Lúcio, ele foi atendido no Delfino Aziz, chegou a ser transferido para o João Lúcio, mas já foi liberado e passa bem. E a perícia vai tentar apurar para ver quais foram essas circunstâncias e principalmente se foi um problema técnico da viatura. Nós tivemos um outro caso, infelizmente, de um acidente que aconteceu em agosto do ano passado, onde um idoso acabou sendo atropelado, ele estava saindo da igreja e ele foi atropelado também por uma viatura que estava em uma ocorrência policial, porque estava tendo um tiroteio e esse idoso acabou sendo atropelado também. Olha as informações, olha aí, a gente resgatou as imagens para você acompanhar. Da época desse acidente, o idoso, infelizmente, estava saindo da igreja quando foi atropelado também em mais uma fatalidade, né? Num dia ruim, infelizmente, acabou tirando a vida desse idoso em agosto do ano passado. E agora, infelizmente, a gente acompanha mais um caso de acidente envolvendo uma viatura. Desculpa, foi em agosto desse ano, só atualizar que o diretor está me corrigindo aqui, realmente foi em agosto desse ano. Agora, só para você lembrar dessa situação, infelizmente, a gente trazer mais uma situação, mais um caso de viatura que acaba atropelando uma pessoa que está na rua. E a gente espera, sinceramente, que essa perícia traga uma resposta para a gente. Obviamente que se o sargento passou mal, se sentiu mal e perdeu o controle do carro, foi uma fatalidade. E eu não quero nem pensar que foi problema técnico da viatura. E quem vai dizer melhor isso são os dois que estavam dentro do carro, o tenente e o sargento, e também o sistema interno de monitoramento, que dentro das viaturas tem o sistema de gravação das conversas, para monitorar a atuação dos policiais. E aí a gente vai acompanhar também o resultado dessa história, porque, infelizmente, é uma vida que se perdeu. E eu quero crer que se não foi o sargento que passou mal, pode ter sido aí. Eu quero crer que não tenha sido responsabilidade dos policiais militares, obviamente, mas a perícia que vai avaliar, as investigações aí, que chegarão a uma conclusão dos reais motivos que levaram a vida desse catador de latinha. 11 horas e 14 minutos, tem mais um acidente. Dessa vez foi nas primeiras horas da manhã de hoje. Um motociclista morreu e uma outra pessoa ficou gravemente ferida depois de baterem em um micro-ônibus. Foi no conjunto Viver Melhor 2. E quem traz os detalhes e conta pra gente essa história aqui na tela é a May Chapiama. May? Pois é, Márcia. Esse motociclista, identificado como Wesley dos Santos Barbosa, de 24 anos, morreu na hora. A adolescente de 14 anos, que seria a namorada dele, que vinha na garupa, teve a perna quebrada e ficou bastante machucada. Ela foi encaminhada em seguida para o Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus. Segundo informações de alguns moradores que não quiseram gravar entrevista, esse acidente aconteceu por volta de 5 horas da manhã, aqui na Rua da Felicidade, no Conjunto Viver Melhor 2, no bairro Lago Azul, Zona Norte de Manaus. O micro-ônibus vinha aqui na avenida principal e acabou acertando de cheio o Wesley, que caiu aqui desse outro lado da via com a força do impacto da batida. Aqui no local ainda é possível ver vestígios da moto, bastante sangue ainda das vítimas. O motorista do micro-ônibus de uma empresa particular que faz rota para o distrito, a empresa Ragato, foi identificado como Manuel Robeval Figueiredo, de 48 anos. Ele foi encaminhado até o 18º DIP para prestar esclarecimentos. Esse acidente vai ser investigado, Márcia, pela delegacia especializada em acidentes de trânsito. A vítima morava aqui no Conjunto Viver Melhor e trabalhava em uma padaria da família. Eu volto com você, Márcia. Obrigada, Meisha Piamo, mais uma fatalidade. Obviamente que tudo vai ser investigado, vai ser apurado, para se saber de quem é a responsabilidade. Os dois estavam trabalhando, tanto o condutor do micro-ônibus quanto o condutor da moto e a pessoa que também estava sendo levada na garupa da moto, né? E a gente vê, infelizmente, mais um saldo negativo nesse nosso trânsito que mata mais do que a Segunda Guerra Mundial. Infelizmente, já matou mais do que a Segunda Guerra Mundial. Infelizmente, a gente vê o nosso trânsito um local de vida ou morte. Essa que é a realidade. 11 horas e 16 minutos. Você que está acompanhando o programa da comunidade, tem mais notícias aqui na tela. Dessa vez, de polícia, sim. Um jovem de 20 anos foi perseguido e morto com cerca de 12 tiros. Olhem esse número. 12 tiros. E foi ontem à noite, na zona sul de Manaus. Gente, o crime pode ter relação com o acerto de contas do tráfico de drogas. O Baldi Adriano foi quem conferiu tudo isso e traz pra gente os detalhes. Vamos ver. Vamos ver. Foi logo no início da noite desta quarta-feira. O jovem estava sendo perseguido por um grupo de homens armados não identificados. De acordo com testemunhas, a vítima estava em fuga de lá do bairro São Lázaro e atravessou aqui a Ponte do Peixe, já na Rua Nova, no bairro Raiz. Ela foi alvejada por diversos disparos de arma de fogo. A vítima morreu na hora. Conforme populares que estavam no momento aqui, a vítima veio correndo do bairro São Lázaro e foi alvejada por vários disparos de arma de fogo pelo corpo e veio a óbito aqui no local. Foram 12 tiros de pistola calibre .380. Os disparos atingiram principalmente a cabeça e o tórax de Marcos Paulo de Oliveira. De acordo com o pai, ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Conforme o pai da vítima, foi informado que ele tem envolvimento com o tráfico, né? Que fazia parte do grupo FDN e já estava jurado de morte pelo próprio grupo de facção, né? O crime vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. O corpo do homem foi levado ao Instituto Médico Legal. Aí o pai, a mãe e a família ficam a vida inteira dizendo sai dessa vida, para com isso, briga, se descabela, pede pelo amor de Deus, pede para o filho sair dessa vida estragada que é a vida do tráfico de drogas e nunca sai. Como seria bom se pai e mãe pudessem continuar mandando no filho de quando ele é criança? Era bom que tivesse um dispositivo que dissesse, vou obedecer meu pai e minha mãe. Não tem jeito. Eu sou obrigado a obedecer e que realmente os filhos fossem obrigados. Porque é muito melhor um pai e uma mãe criar um filho dentro de casa que não tem profissão, que não ganha dinheiro, mas criar dentro de casa quieto, sem se meter com crime, do que um pai e uma mãe enterrar um filho, como a gente está vendo agora aí essas imagens e que você de casa está acompanhando. Como é triste essa vida. Como é triste esse mundo de tráfico de drogas. Como é um pesar pai e mãe. E principalmente ali, para quem, às vezes a família não tem pai, não foi, não reconheceu o filho, não acompanhou a criação. Mas uma mãe, uma mãe passar por isso não está no gibi. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, viu? Obviamente tem pai que participa ali da criação e que sofre igualmente. Mas infelizmente a gente vê muito uma característica de o pai não está presente, o pai não quis registrar, o pai sumiu. Ou infelizmente o pai, às vezes, morreu antes. Mas a gente vê uma situação de a mãe ter que enterrar o filho nessas condições, depois de ter tanto avisado, que com certeza ela avisou. 11 horas e 19 minutos. Olha a notícia que eu vou trazer para você que está aí do outro lado agora. Olha, vândalos estão furtando as lâmpadas da Praça da Matriz, de dentro da catedral. Uma completa falta de desrespeito com o patrimônio público. Quem vai contar para a gente essa história direitinho, o que está acontecendo lá e trazer detalhes para a gente, é o Bruno Fonseca. Bruno? Estamos na Praça 15 de Novembro, conhecida como a Praça da Matriz, recém revitalizada há 10 meses. Podemos ver que é um local muito bonito, bem agradável, mas acredite, vem aqui comigo, Rudi Vanley. Você está vendo essa estrutura de luminária? Pois é, aqui existem pelo menos mais de 100. 100 lâmpadas lá dentro, em cada uma dessas estruturas. E acredite, foram furtadas durante esse tempo. Aqui as pessoas temem a falta de segurança. Aqui ela não existe, seja de dia, de noite, a qualquer momento. As pessoas têm medo. Para quem gosta de estar aqui, principalmente o horário noturno, é perigoso. E eu acho que deveria ter uma vigilância aqui, né? Andando por aqui todo esse tempo, a gente não vê nenhum tipo de segurança. A segurança pública, a polícia militar, que deveria estar aqui fazendo toda a proteção das pessoas, abandonou o local, e isso segundo as pessoas que trabalham aqui. Sem lâmpadas furtadas, cadê a segurança? E ainda, a igreja, que fica aqui, é furtada, é roubada, a todo instante. Foi feita uma promessa para nós, de que ia ter uma certa segurança, né? Em torno da praça. Só que isso não foi cumprido, né? A gente vê pouco policiamento, a guarda municipal, e o resultado é isso, entendeu? Começou a ter muitos assaltos, frequente, não só em torno da igreja, mas dentro da igreja, até mesmo nos horários de celebrações. As pessoas furtam bolsa dos fiéis. E agora, quando a igreja fica fechada, eles começam a entrar, entendeu? Nós temos todo um equipamento de alarme, mas mesmo assim, eles entram, a rombo, o cofre, essas corretoras, como aconteceu ontem à noite. De acordo com a UGPM Energia, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Parcerias e Projetos Estratégicos, a problemática afeta diretamente permissionários, ambulantes, e os cidadãos que frequentam aqui. Eles nos informaram que, desde a entrega da praça, eles realizaram três reposições da iluminação pública nessa região aqui da cidade. Algo em torno de 20 mil reais. Acredite que poderiam ser investidos na expansão de LEDs na cidade. O furto ocorre com um único modelo. De acordo com a polícia, esses furtos, essas pessoas, Márcia, eles se infiltram como moradores, principalmente em horários aí, né, de celebração da igreja e durante o dia a dia aqui pela praça. O que eles mais pedem é segurança urgente. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno Fonseca. Infelizmente, a gente sabe que quando existe a figura de quem rouba, existe a figura de quem compra. Esses homens que estão levando aqui, essas pessoas que estão fazendo esses assaltos, levando, furtando, né, não é assalto, é um furto, tem pra quem vender. Porque, com toda certeza, a gente que tá ali nas redondezas ali da Praça da Matriz, que de repente usa entorpecente, precisa fazer dinheiro rápido pra poder comprar entorpecente e acaba fazendo esses pequenos furtos, principalmente ali na Praça da Matriz, que está sem aquela segurança ali, né. Só que é preciso ter esse comportamento, é um comportamento social. Enquanto tiver gente pra comprar o objeto do furto, enquanto tiver gente pra comprar o objeto do assalto, do roubo, que às vezes tirou a vida de quem tava na parada de ônibus, vai ter quem roube, infelizmente. A gente recebeu a informação do... Em nota, a Prefeitura informou que o órgão já realizou o lacre e solda dessas luminárias e ainda assim acontecem esses furtos e esses vandalismos. Já se estuda formas de evitar essa ação e está agendado para os próximos dias uma operação sem alterar o padrão do projeto apresentado pela... ali pelo PAC, né, pelo Programa de Manutenção dos Centros Históricos. E que segue um padrão aprovado pelo IPAAM. Infelizmente, a gente... A Polícia Militar, o diretor está me dizendo agora que também vai reforçar o policiamento na área. Infelizmente, a gente sabe que tem determinados objetos que são colocados ali, como, por exemplo, esses pequenos postezinhos aí, né, que são colocados, essas luminárias, para poder manter aquela estrutura de centro histórico, de revitalização do centro histórico, né, e não se pode botar qualquer tipo de peça. Deve existir peça que é muito mais segura e que evita esse tipo de furto. Mas tem que se manter toda aquela característica que é a característica do nosso centro da cidade. 11 horas e 24 minutos. Você que está acompanhando o nosso programa da comunidade, segue com a gente e segue ligando e participando também pelo nosso WhatsApp. São 11 horas e 25 minutos. Deixa eu mandar meu beijo que a gente vai para o intervalo rapidamente. Quero mandar um beijo para a Laurinha. A Laura está fazendo dois aninhos hoje e é filha do Aldemir e da Paulinha, lá do café da manhã, lá da esquina da Coronel Teixeira ali. Não, não é essa não, tá? Essa não é a Laura. A Laura é a bebezinha que está fazendo dois aninhos. Essa é a Sofia. Sobria de quem que está dizendo aqui? Essa é a Laura, nossa querida Laurinha. Feliz aniversário, a coisa mais gostosa desse mundo. Está fazendo natação. Feliz aniversário, muita alegria, muita paz, muito amor para você. Que você cresça saudável, feliz e que estude muito, viu? Está aí ela. Toda a Ruma Dia para ir para o shopping. Para ir lá para o shopping Ponta Negra, né, Paulinha? Só estou te vendo. Essa é a Paulinha e essa é o Aldemir. Pessoas raras, valiosíssimas. Um beijo para vocês, viu? E cadê a Sofia? Põe a foto da Sofia aqui para mim que também está fazendo aniversário hoje. Coisa mais fofa também. Estava indo para hoje com essa meia calça, hein, Sofia? Tu está vendo no desfile. Ah, estava no desfile. Como é que a pessoa recorre? Família e escola. Olha aí, essa integração no dia 5 de setembro que teve a elevação do Amazonas à categoria de província e é caracterizado nesse dia pelo desfile das crianças, das escolas. Sobrinha da Mara, lá do portal. Sofia, um grande beijo para você. Feliz aniversário que você tem sido estudando muito e que cresça saudável e feliz. Ah, hoje também é aniversário do Daniel Mello, nosso cinegrafista. Tem foto do Daniel? Quero foto do Daniel de meia calça. Eita, está assustado. A pessoa já tirou a selfie de você, está assustado, né? Danizinho, feliz aniversário. Muita alegria, muitas felicidades. Aplausos. Eu já ouvi falar que o Rain vai fazer uma surpresa para ti hoje. Não sei. É surpresa, a gente não sabe, mas diz que está prometida a surpresa. Vamos para o intervalo? Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, não. Tchau. 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 Tchau.